Bem-vindo à videoaula Telecélula. Teste dos componentes. Tote Screen. Ligue o multímetro pela Tecla Power. Selecione a escala de 2K ohms. Pressione os pinos 1 e 3 simultaneamente. O valor informado é de 525 ohms. Pressione os pinos 2 e 4 simultaneamente. O valor informado agora é de 595 ohms. Para informações, dúvidas e sugestões, entre em contato com o e-mail tutoriais.com.br E aí